Primeiro a gente vai estar botando água dentro do recipiente. Ah, bom lembrar que a água não pode conter cloro. A água tem que ser ou descansada ou então a água você pode estar retirando do seu aquário, pois já tem uma certa biologia e facilita ainda mais a proliferação dos seus infusórios. A gente vai estar botando água, a gente bota água em uma quantidade que a gente possa estar afundando aí nossa matéria orgânica, que no caso você pode estar escolhendo uma das três opções. Eu vou fazer com as três para vocês verem como é feito cada uma delas, beleza?